FALA GALERA, GEPOGEMA DE VOLTA AQUI COM Call of Who Are You Gunslinger? O Pistoleiro Solitário Mas eu tiroteio na serraria Vamos lá então Eu só tinha o tempo Eu estava fazendo o próprio Jone Ringo Eu coloquei ele para a materia Ficou um pouco Eu me deixei Então o que exatamente farete para te ajudar? Johnny Ringgold. Johnny Ringgold. Acho que vou ser um otário. Tô com a mira boa não hein. Eita, tá aqui levado a pé. Nossa. Agora você tem muito na cabeça. Nossa senhora. Show yourself, coward! Nossa senhora. Agora eu comecei melhorar a mira. So they murdered Morgan Earp. And previously wounded his older brother Virgil. Olha lá. Um dos lados. Você está chutando a b****. Suck a b****. Você está morto Wyatt, boys? Eita, quase morri Tô levando tiro pra caramba Eita, quase morri Os caras estão escondidos Eita, quase morri 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 Ringo foi tão rápida! Eu não vi ninguém mais rápida, garoto. Certo não Wyatt Earp. Esse cara era todo hat e não cat. Alguém matou ele! Caraca! Caraca! Bota ele! Caraca! Caraca! Earp não foi muito de um jogo para ele. Mas o Doc Holliday pode ter levado. Caraca! Esse cara deve ter deixado o seu cabelo. Ele nunca custou ninguém por o morto de morgão de Earp. Caraca! 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 Giusei! Mas todos com que o Turvi é atingido a ele em cima. Isso foi conhecimento comum. Deu as costas, morreu o atalho. Mas o Ringo não tinha nada a ver com ele. Ele estava apenas sendo lojal a um amigo. É isso o que você chama? Ser lojal? Bem, para chegar a esse amigo lojal, eu tive que passar por alguns buzz saws tão grandes como um homem. Eu vou trazer Dead Space também, de 2008. Um jogo muito legal também. Acho que é o melhor Dead Space. Eu vou trazer jogos novos e jogos antigos. Jogos novos é criar, tipo, né? Alguns. O negócio está feio. O Valentão viu que assim morreu. Desculpe-me, senhor. Eu tenho uma pergunta. O que é isso, Dwight? Depois o velho Clanton morreu, por que seu filho não levou os cães? Porque eu, Clanton, era mais loucura do que um boxeiro de rock e um galo de boob. Desculpe-se então, galera. Desculpe-se então. Agora, onde eu fui? Estou destruindo a todo o Cowboy gang, single-handado. Sim, eu estava, Jack. Não está tão perto de ser tão perto. Isso é um bichinho louco! Oh What wasn't easy is those boys had good cover Oh Kill them already Oh Keep missing Over your head You have to do everything No That's right, run No You bastard Oh darn that Oh You have to die Oh Nice shots Oh Be careful O que é isso? 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 Não, senhor. Eu nunca disse que eles estavam correndo de medo. Eles só queriam eu no open. Eu nunca disse que eles estavam correndo de medo. Eu nunca disse que eles estavam correndo. 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 Eu nunca disse que eles são correndo. Ah! No one kills Curly-Bale! Ah! Ah! Agora! Olha aí, sonbiz! Eu não pedi você para me matar! Ele ainda está dizendo isso! Eu não pedi a dia! Hahaha! Oh shit! That was your footwork, boys! You working wider? Time to kiss your ass, Rupon! Take him down! I'm glad you scared that'll pop me! Come on out, son! Kill that murderer, black sucker! I'm gonna kill you! I got you, Walker! I'm gonna kill you, Walker! Brocious gave me no choice but to take his life, but Ringo was nowhere to be found. I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon.